Sábado, 28 de maio, foi o dia D do Feirão do Imposto. O Feirão do Imposto completa 20 anos, esse ano de 2022, o projeto começou lá em Joinville, né, e aí foi criando o corpo nacionalmente. Então, no mês de maio, a gente teve várias ações, né, aqui em Pato Branco e também em todo o Estado e todo o Brasil, de conscientização mesmo das pessoas referente à nossa carga tributária. A gente sabe que é muito alta, né, mas o quanto é isso, né, então gasolina é mais de 60%, né, o shopping do final de semana, do almoço do sábado agora, é 62%, a cadeia toda, né, até chegar ao consumidor final. Então, é um volume muito grande de impostos que a gente paga e o que retorna para nós. Integrantes do núcleo de empreendedores jovem vinculado à associação comercial distribuíram material orientativo, trouxeram um carro para demonstrar a carga tributária. Este veículo, preço de mercado, 140.760, sem o imposto, custaria 93.169. 33,81% é de impostos, então é um terço, né, então a gente não entende muitas vezes por que é tão caro, né, ou a gente está falando de um carro, mas pode ser um produto, por exemplo, um ferro de passar, que é o nosso dia a dia, 45%, então tudo isso direciona a conscientização mesmo das pessoas que a gente precisa de uma reforma tributária. O Brasil é o 14º no ranking de carga tributária mais alta. Tudo que é direcionado ao consumo concentra maior carga tributária, tanto na questão de alimentação, lazer e gasolina. O impostômetro é um canal virtual para acompanhar em tempo real a arrecadação. Temos o impostômetro, né, então está disponível para todo mundo acessar online, tem a quantidade de impostos, então nessa primeira semana de maio bateu um trilhão de arrecadação, né, até a gente estava aqui mostrando para a população também como que está hoje, ele é atualizado a cada minuto, né, e as pessoas lá também conseguem acessar a lista dos produtos com as tributações, bem interessante.